A busca policial por relógios de luxo agrava a crise peruana e aumenta o risco de afastamento da presidente Dina Boloardi, que está sob investigação federal sobre enriquecimento ilícito e ocultação de documentos públicos. Mas o que está acontecendo no Peru? Este é o Vasto Mundo, podcast de relações internacionais do tempo, e juntos vamos saber mais sobre as investigações contra a presidente. No sábado, 31 de março, a casa da presidente peruana Dina Boloardi foi revistada pela polícia em busca de relógios Rolex. Uma reportagem apontou o uso de relógios de luxo não declarados entre 2021 e 2022, período em que ela era vice-presidente. Ela foi intimada a apresentar as joias e esclarecer as acusações de enriquecimento no próximo dia 5 de abril. Dina Boloardi assumiu o poder no fim de 2022, após uma tentativa frustrada do presidente Pedro Castilho destituir o Congresso e governar por decreto. Nos protestos que se seguiram pedindo novas eleições presidenciais, Assembleia Constituinte e a libertação de Castilho, pelo menos 50 pessoas foram mortas na repressão, o que gerou investigações internas, além de uma denúncia na ONU. O governo de Boloardi tem mais de 80% de reprovação e, recentemente, seu presidente do Conselho de Ministros, Luiz Alberto Otárola renunciou em meio a acusações de tráfico de influência. O ministro era um dos principais garantidores da presidente no Congresso devido ao domínio do seu partido, o Força Popular, ligado ao ex-presidente Alberto Fujimori, recém libertado da prisão e cuja família tem seus próprios planos políticos. Boloardi precisa de todo o apoio que conseguir reunir, pois a oposição que já apresentou uma moção de vacância com 26 assinaturas e, com 52 apoios, o pedido pode dar início a um processo de impeachment. Eu sou Frederico Duboc e este foi Vasto Mundo. Acompanhe este e outros episódios no YouTube, nas plataformas de streaming e na programação da FM O Tempo.